Meus amigos, agora sim. Agora foi a mitada do palhaço. A galera brinca, faz piada com o bug, mas agora ela acertou. Agora foi a senhora mitada. E eu já começo o vídeo assim, sem aquela introdução fabulosa, mirabolosa visualmente. Porque eu estou chocado. O cara que conseguiu domar o Mihawk e o Crocodile para o seu grupo, além da ousadia de colocar recompensas em marinheiros, esse cara mitou. Eu vou explicar a lógica por trás disso. Para quem está acompanhando o canal, acertei que o Mihawk iria entrar no bando do bug. Só que como eu estou muito atarefado, não vai dar para pegar o recorte do vídeo em que eu disse isso. Mas iremos falar sobre isso e muito mais nesse capítulo de One Piece. Então se inscreve aí, aperta o nariz do palhaço do like e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Eu sei que está saindo atrasado, mas vai estar show de bola. Simbora, galera. Revisão. Galera, está tendo um evento aqui na minha cidade chamado Geekcom, onde eu sou um dos organizadores e esse sexta e sábado e domingo eu estou participando da construtiva lá. Estou ajudando no braço, estou preparando as paradas. O Francisco Júnior vai colar aqui na cidade. Então todos os reviews estão atrasando. Eu não posso alongar muito esse review e nem ser a hora que ele está saindo. Eu peço a compreensão de todos, porque esse evento é só agora, no dia 7, no domingo. Então isso me atarefou bastante e acabou com um pouco do cronograma do canal. Mas já vai normalizar ao longo da semana. Beleza? Então não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu espero que você goste e que você entenda essa minha disponibilidade em tempo para preparar algo legal para você. Então vamos focar apenas nos núcleos principais desse capítulo. O começo do capítulo é as sequelas que o Aramaki realizou, que é um Raizou chupado, que me mata de rio, o Raizou todo chupadão lá. E a Shinobu também. Eu nem vi a Shinobu sendo acertada pela videira do Aramaki. Mas foi uma saída safada do Oda para fazer a Shinobu lá na frente do capítulo recuperar o seu corpo. Ela passou por uma lipoaspiração. Então o Queen deve estar super magão também. Virou o Queen Maguinho, o perigote das mulheres, como ele mesmo mencionou. A Rotsuru, mulher do Kinemon, está boa. Ela não morreu. Só levou uma queimaduria no rosto. Mas o Kinemon não liga. Ela ainda tem um motezão pela mulher dele mesmo depois de 20 anos. Ficou mil. Vai o Kinemon, pirou. E temos agora, para a tristeza de alguns, para a alegria do Tassinho, que a Carrot não vai virar Mugiwara. Eu também achei meio bugado isso. A Carrot vai virar a rainha, a nova líder de Zou. Os reis irão ficar para proteger o Wano. Porque da experiência que eles tiveram, eles tiraram que sim, o Aramaki tinha razão. A ilha não era atacada por causa da existência do Kaido. Então todo o reforço da ilha é necessário. Eles se tocaram que Kaido é fundamental para afastar as pessoas. Agora, os samurais, os bainhas e o Momo estão sozinhos para não deixar que as pessoas adentrem o Wano. Resgataremos isso mais tarde. A Carrot teve um desempenho muito fraco em Onigashima. A batalha dela foi arrastada. Os plotes dela não foram aprofundados. O melodrama dela envolvendo o Pedro, pelo menos no mangá, eu acho muito dinâmico a ponto de eu não conseguir me emocionar, não comprar essa forte ligação que os dois têm. Então, tanto para a Mugiwara, até como para a Rainha de Zou, eu achei um título que não me despertou interesse algum. Mas está aí, a Coelha não é Mugiwara. Depois temos a piada lá do... O avô, né? O Sukiaki revelando que é o avô do Momo. Tanto a Momo quanto a Ryori lá, chorando, agarrando o velho lá. Ainda temos família. E nisso, os bairros já têm um sacado pela máscara de Tengu, que aquele era o Sukiaki. Porém, o Kinemon, de novo, a piada. O Kinemon não fazia ideia. O Kinemon pensa tantos passos à frente, que fica lá para trás, para não sobrecarregar. Ele se surpreendeu, ficou chocado, toda a cena, que a identidade do Tengu Yama era o Sukiaki. E é confirmado que Ferreiro não é um disfarce. Ele realmente é um ferreiro. Até quando assumiu o Poço Shogun, ele é um ferreiro. Temos uma discussão sobre o Pluton. E aqui a resposta de alguns inscritos que perguntaram, por que a Robin não diz ao Luffy? Por que eles não pegam o Pluton? Galera, se você maratonou o One Piece, talvez você tenha não gravado ainda a personalidade do Luffy. A arma ancestral, o Luffy está cagando para isso. E Robin, os segredos que ela conquista do mundo, raramente ela diz ao bando, ela fica para ela. É importante para ela saber a história do mundo. Mas só em deixas que ela compartilha ao bando. Como essa, uma mesa redonda, onde ela fala do Pluton, que está em um ano, e pergunta, você quer isso, Luffy? E o Luffy manda, não precisa nisso, não. O Frank diz, essa arma realmente existe. Frank lá, para quem não sabe, o Pluton é um navio. O Frank viu a planta, viu, isso é um navio. Então, vamos deixar na teoria que o Pluton é um homo, que o Pluton é um elefante. Nisso, olha só, um dos meus personagens... Ah, outro Mugiwara. Está castrando os Mugiwara da galera. Morreu o Karibor Mugiwara. Por que o Karibor está lá olhando essa parada? Já é o segundo fuxico que esse garoto lama-sento escuta. Esse fuxico agora é o do Pluton. Ele já escutou na Ilha dos Tritões sobre o Poseidon. E agora, o Karibor... Pluton, aqui, pá. Aquela pessoa vai gostar de saber disso. Primeiro Poseidon, agora o Pluton. Cara, o bicho está levando a localização de duas armas antigas, só se esgueirando para aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Bom, há espaço sim para a One Piece aparecer novos personagens. Nem a Pau Oda vai conseguir terminar a obra em três anos. Vai aparecer personagem pra caramba ainda. A história vai ficar ainda mais ampla e tridimensional. Pode acreditar. Figuras poderosas, figuras autoritárias. Será que esse que Karibor segue é alguém importante? Será que esse que Karibor quer babar é a pessoa com o rosto queimado que o Kid falou? Eu, por enquanto, aposto ou num personagem novo, né? Na pessoa de rosto queimado que o Kid falou parece ser relevante para o futuro da trama. Ou o próprio Barba Negra. Ele levar isso para o Barba Negra já vai levar o Barba Negra ao conflito catático já em primeiro passo com o bando dos Mugiwaras. E pra infelicidade de alguns, um Mugiwara já confirmado, galera. A Otama e a Shinobu aparecem. Todas o quê? Vocês estão dizendo que a beleza das mulheres é arma ancestral? A Shinobu está linda a ponto do Sanji Baba. O Sanji Baba lá, a Shinobu, ficou olhando o menino no cara crachá dela. Ela está de voz novamente. Nem eu entendi como ela inflou. Virou um balão que ninguém engorda, deixei que inchar a cabeça. Eu não entendi que proporções foram aquelas que ela alcançou ou como ela alcançou. A Otama está ali, está como aprendiz da Shinobu. E a Nami aparece toda cheia de coração. Ai, Otama fofinha. A galera tem que entender. Eu sei que o japonês é muito safado, tem muita coisa escrota no Japão. Mas a galera tem que diferenciar um sentimento muito aplicado no Japão que é o Kawaides. Sim, essa porcariazinha é um sentimento. Que é o sentimento de fofura. Então, se no lugar da Nami fosse um cara fazendo isso, a galera do Twitter com a Otama cheia de coração. A galera do Twitter já iria pensar o mal, já iria refletir o mal do Japão. Oh, tarado. É, criancinha. Mas foi com a Nami aí. Porém, essa cena caberia para qualquer pessoa. Porque aqui é entornado o sentimento de fofura, de empatia por coisa fofa. Como crianças. Isso também foi explorado na Big Man, né? A fraqueza da Big Man de ceder a crianças pequenituchas. E a Otama diz que quer se tornar membro dos Chapéus de Palha. E o Luffy aceita desde que ela aprenda ninjutsu. Olha aí. Então sim, a Otama vai entrar para o bando assim que aprender ninjutsu. Quando os créditos estiverem subindo, ela entra no navio. Foi aceita. Já é Mugiwara de tabela. Ah, entrou antes de Yamato. E, já gravei minhas palavras. A Otama vai ficar adulta que nem o Momonosuke. Tem vários sinais na obra que soltam a piada que ela quer amadurecer. E a mestra dela agora é a mestra do amadurecimento. Então a Otama vai virar adulta sim até o final da obra. Daí galera, o Megaton é o Momo procurando a galera depois de vários dias. Não acha ninguém. Kinemon também não acha ninguém. Cadê o povo? Cadê o povo? Eles chamam cada um dos Mugiwaras. E pós o Jinbe, o Momo procura Yamato e não acha. Será que Yamato já está incluso na reverberação narrativa de quem são os Mugiwaras? E isso, o Luffy sem se despedir do Momo. Se despediu todo mundo e não do Momo. Eu quero saber que clima sentimental que as despedidas dos chapéus e pares das ilhas são bem sentimentais. Vai carregar e sair. O Luffy está no porto com o Lau e o Kid brigando, dizendo Ah, sai outra data. Porque nós três temos que sair ao mesmo tempo. Ah, a aliança com o Lau acabou. Nossa aliança acabou aqui, chapéu de pau. Agora somos rivais. E o Kid, quando a gente sair daqui é tudo se mar... Peixeira, peixeira. Mas o Magnete só usa o Magnete. E nisso, a Louco Costa do Novo Mundo, que aponta para três direções, de todos, gravam o Campo Magneto de um ano e apontam para as três próximas ilhas, em três direções. E cabe a eles agora, para não se misturarem com a Chantalha, dividirem nessas três direções. Que são Leste, Sudeste e Nordeste. Nordeste? Menino, estão vindo para a minha casa. Estão vindo para a minha casa. Quem foi que pegou a bolsa da minha casa? E nisso, o Lau já escolhe... É... Se eu não me engano, a do Lau é... Nordeste, tapa, vindo para a minha casa. E o Kid e o Luffy ficam empatados na Ilha do Meio, que é o Leste. Eles brigam, eles tiram no palitinho, eles ganham... Eles ganham, não. Kid ganha. Então o Kid vai para o Leste e o Luffy tem que ir para o Sudeste. Essa é a distribuição que eles vão para as ilhas. O Luffy fica tão emburrado por ter ganhado, que esfrega na cara do Kid. Mas sonhou com o seu merda. Por nos pés, sonhou. E o Kid diz, vocês viram que são o pé no saco. Mas o que mais me irrita é esse. E mostra a bomba do capítulo. Bug, o palhaço, e os seus dois vassalos. Suas duas espadas agora. Miralke, olhos de falcão. O cara que passa a espada, pá, você apaga a ficha, a barra de life seca. E Crocodile, o mestre da areia. Gato nenhum caga nele, viu? A areia, mas gato nenhum faz essas coisas. O Crocodile e Miralke, os dois casca grossos, os dois... Cara, Bug está com eles na organização. E eu já previ aqui. O Crocodile foi uma surpresa absurda. Eu achei que o Crocodile ia se misturar com o Luffy em outro contexto. Mas o Crocodile foi uma surpresa absurda. Porém, eu levantei aqui no canal que a Shichibukai poderia ir entrando. O Miralke, a Boa Hancock, e iriam entrando no bando do palhaço em forma de fortalecer esse agrupamento de Yonkou e pelo palhaço não ter autoridade. O Miralke é uma pessoa livre. Mas nessa caçada contra a Maria, nessa guerra, ele se agrupará com um grande poderio. Poderia ser o Shanks? Poderia. Mas se a Yano com o Bug, ele não precisa obedecer ordem de ninguém. Por quê? Porque o Bug está lá com aquela pessoa forte que vai quebrar o galho quando precisar. Mas aquela pessoa é muito autoritária. Não vai obedecer o palhaço. Está cagando para o palhaço. E é assim que eu imagino que eles realmente entraram para o bando. Olha, você do canal. Você tem o Miralke no bando do Bug. E o Crocodile, embora que seja surpresa, é a mesma coisa. Crocodile super autoritário. Está cagando porque o palhaço disse. Está usando o Bug. Eles estão usando o Bug. Mas eles estão lá para lutar pelo palhaço indiretamente ou não. Porém, ninguém manda neles. Eles são os senhores de si mesmo. Menino, só os bravos. Só os bravos. E o nome da organização do Bug é Cross Guild. E ele está colocando valor na cabeça de marinheiros. Ele botou recompensas. Agora a marinha tem que ter medo até mesmo de civil. Igual os piratas. Ele equilibrou o jogo. A marinha andando e o pessoal que vive na cidade doido para dar facada em marinheiros safados. E o sistema de recompensas não é aqueles em berries. Parece ser o mesmo sistema de recompensas que o do Flamingo usou em Dres Rossa. É o sistema de estrelas. Cada estrela deve valer 100 milhões. O que ele vai misteriosamente atrás de alguém que tem uma marca na cara de labaredas. Não diz ao Luffy quem é. Mas isso deve estar relacionado ao Road Poneglyph. Que foi logo após ele ganhar uma cópia do Road Poneglyph de Kaidu. E ele já pegou um da Big Man. Forçando um comandante. Que provavelmente é o bucha do Snatch. A entregar. O Snatch deve ter entregado escondido. Não disse a Brule. Mentiu para ela. Ah Brule. Botei o que para correr. Você botou ele para correr dando o Road Poneglyph na safadeza. Se a mama pegar mata. Nisso galera. Terminamos sim o capítulo com o Yamato no telhado. O Yamato não está no navio. E ele diz. Finalmente minha jornada vai começar. Está na hora de ser. Kouzu Kioden. E essa jornada de Yamato materializar esse ego. Que é o Odem. Ele está vestindo a identidade do Odem. Começará agora. Mas acho muito suspeito. Vejam só. O Luffy nem sentiu falta. Ele está no cais. Ele está indo se embora. Ninguém chamou o Yamato. Então aquele papo de ele aceitou ela no bando. Nos bastidores. Em off. É mentira. E Luffy está nem lembrado que ela quer entrar no bando. Será que isso vai gerar um catático não? Yamato tem todos os motivos para entrar no bando. Vou gostar muito. Ela é muito carismática. Por mais que alguns não gostem. Ela é muito carismática sim. Para o Mugiwara. Eu gosto de tudo nela. Desde o estilo de batalha com o Kanabe. Desde a pseudo raça Oni. Além de ser aquele modelo waifu de otaku marmanjão. Sim é waifu. É maravilhosa. É linda. Plot eu não sei tanto. Mas o estilo de combate. Akuma no Mi. Cara. Eu gostaria muito no bando. Mas se é para firmar uma aposta. Eu estou ainda com medo. E declaro que eu estou esperando um não do Luffy. Vamos ver né. Se for vocês já chegam soltando fogos de artifício sem entrar. Aguardaremos no próximo capítulo. Galera não posso me alongar tanto. Talvez eu faça vídeos extras. Vou agora trabalhar no evento aqui da cidade. Mas semana que vem. Estou bombando os novos projetos do canal. Agora com um tempinho. Um abraço a todos vocês galera. E valeu. E aí